Mano, Joel, você é o dono do Brutus? Sim, estamos aqui há mais de 25 anos. Quantos anos, Joel? 25 anos. Qual o endereço aqui, hein, Joel? Rua Tibagim, 444, esquina com o Acomendador Maceiro. Agora, bem, eu gosto muito de vir... Minha paixão é vir aqui sábado por causa da feijoada, né? Da caiteirinha, do chope. Mas ser durante a noite aqui é estraçado, né? Me deu o privilégio de se frequentar noites. E é ser uma música de primeira qualidade, muito bem frequentado. E temos vários aperitivos, a fazer um happy hour. E a música deixa muito, deixa muito a pessoa à vontade, de... bem com oportunidade. E... tenho certeza que vocês vão gostar. E quem é que toca aqui à noite, Joel? O Tom, o Léo, a Elinice... O Tom é fora de série, pelo que eu sei. Conheço o Tom. É um exímio-violonista. Um exímio-violonista. Você faz o companhia... Onde você trabalhou até que horas, Egui? Ah, saímos daqui umas 4 horas da manhã. Casa cheia, casa lotada. E bem frequentada, bastante gente bonita. E nos deu o privilégio de contar com a sua presença. Quanto será que você está falando?